Um caso repugnante que aconteceu no Vale do Mucuri, mas que para a família da vítima, a justiça começou a ser feita. Foi condenado em regime fechado por 25 anos, o homem acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos. Os crimes aconteceram na cidade de Nanuki. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás, que está na Expoleste. Eu sei que você está aí para falar de outro assunto, mas infelizmente tem assuntos relevantes, assuntos policiais para a gente tratar nesta edição do MG Record. Boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que estão em casa acompanhando a gente por esta edição do MG Record. Olha só, a decisão foi determinada pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O condenado não terá direito de recorrer em liberdade. De acordo com as autoridades, por várias ocasiões, ele abusou sexualmente da enteada de 14 anos. Ainda de acordo com as autoridades, os crimes aconteciam quando ele e a adolescente ficavam sozinhos em casa, ou quando a mãe da garota dormia. A denúncia contra o homem ainda revela que ele acariciava as partes íntimas da adolescente. O STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, entendeu que o agressor praticou vários crimes contra a adolescente, o que resulta no aumento de pena. Mas, neste caso, como não há um número exato da quantidade de crimes, do tempo exato que ele praticava o crime contra a menor. Mas, levando em consideração o tempo em que a denúncia foi oferecida, a Justiça aplicou a fração máxima de dois terços na condenação deste homem. Só reforçando que ele foi sentenciado a 25 anos de prisão em regime fechado por este crime cometido contra a adolescente de 14 anos na cidade de Serra dos Aimorés. Volto com você, ou melhor, na cidade de Nanuque, Saulo.